Chimbinha escolheu Tavra para cantar com ele e a Zuzu ficou muito feliz por ele cantar com ela. Se realmente ela canta bem, agora, Chimbinha, eu quero que você comunique com a MZS, Zuzu, e eu quero falar com você, tudo bem. Passa a outra. Anitta é eleita a mulher mais sexy do mundo. Rato traficante é preso sem ter culpa em nada. No tocantinho. Palma pra ele. Idosa de 85 anos queima um milhão de euros. Um milhão de euros. Idosa de 85 anos queima um milhão de euros. Isso e muito mais aqui no Cacai Sushente. Chimbinha escolheu Tavra para cantar com ele. Eu acho, eu acho que a escolha de Tavra, sei lá o nome dela, foi a escolha melhor do mundo que Chimbinha fez. Porque ali, o menino pra cantar é igual uma sereia. Você acha, Zuzu, que ele acertou? Não. Por que não? Você não conhece nem a moça. Mas ele não acertou. Ele não acertou, não. Sim, aí ele era pra ter levado quem? Ele era pra ter levado Zuzu. Mulher, se conforme. Eu me conformo não, que ele não levou eu. Porque eu ia cantar, dançar. Se conforme, que ele quer cantora nacional, não é cantora. Para não ficar da sua mão. Eu que sinto toda essa emoção. Cavalo branco agora, eu vou te ensinar. Mas você só vai encontrar no paro. Se conforme, Zuzu, que ele quer cantora de verdade. E por acaso eu não sou de verdade, não. Eu sou de carne e osso. E por que aqui eu tenho um talento, porque eu vou colocar rebolando pro lado dele. Vou fazer o gesto. Vai começar. Isso você vai encontrar muito mais no Pará. Oi. Tá aí, Chimbinho. Como você ia ganhar muito? Ia ganhar. Ela ficou com a rebaba, que eu não fui porque eu não quis. Com certeza. Rato traficante é preso sem ter culpa em nada. O rato não é ladrão. O rato, é porque ele, quando ele quer pegar um queijo pra morder, ele morde o queijo e pronto, quer comer. Porque tem gente, porque tem as coisas, quer defender o lado daquele animal. Porque cria, porque quer bem, porque zela. Quer ser por um animal. Não vai ser por ela ter chegado e o animal querer pegar ela. Foi do mesmo jeito que ela chegou. Ele pegou, avançou pra cima dela, pra morder ela. Dá uma menina que chegou. Dessa daí? Sim. Pode acabar. Vai, venha, venha, venha. Sabe mesmo, não é o cachorro? Venha, venha. Aí pronto. Misturou, foi tudo. Não tinha sido. Você disse que o cachorro lhe mordeu. Foi a mesma coisa. Porque ele agora tá querendo pegar ela e já mordeu ela na perna. Cachorro não pensa não, Júcia. Aí quer dizer que ele não pensa. Mas saber pegar ela, só pegar pela perna e ela botou pra trás. O pensamento do cachorro é o mesmo tempo. Homem, é não. Qual é a raça? A minha é do cachorro. A do cachorro é a sua? Ah, pois pronto. A dele. E a sua? A minha, não. A dele é pé de tiburro. E a sua? A minha raça. A minha raça, se vinha pra cima de mim, ele vacila. Porque onde ele me pegar, ele cai. Anitta é eleita a mulher mais sexy do mundo. É, ela é bem durinha aqui. Lógico, ela é bem novinha e você é velha. É, eu sou velha não. Agora que eu tenho meus 15 anos, como é que eu sou velha? Ô, Anitta, é com 15 anos, menina. Como eu falo da idade. Tá. Agora tem gente que quer me aumentar a minha idade. Não pode. Quer por ter uma velha, quer que eu seja uma velha igual a dona Irene, que não tem nada a ver Irene com Zuleide, com Zuzu do que que é isso? Que eu tenho até raro desse tipo pessoal. Eu sou velha com todo prazer. Todo mundo diz assim, diga aí minha velhinha, diga aí minha tia, diga aí minha avó. E eu adoro. Ah, pois eu não é adoro, porque eu não gosto nem de... Eu só gosto de velha porque realmente tem uma amizade com a mulher idosa. Eu nem chamo ela nem de velha, eu chamo idosa. Eu sou nova porque tenho 15 anos, vou fazer meus 16 anos em abril. Idosa de 85 anos, queima 1 milhão de euros. O país tá em crise, aí o povo bota a culpa em A, em B, em 100, não sei o que. Bota a culpa na mulher que tocou fogo no dinheiro e já se mandado pra cá, pra ajudar o país. Mulher, esse pessoal tão queimando em dinheiro, por besteira. Se você tiver que pegar desse dinheiro, meu filho, se você não quer, se tiver que pegar desse dinheiro pra Zuzu, que Zuzu precisa. Porque você pega queimudinho e é pra que isso. Zuzu. Por causa de uma briga, de um casal, um casal briga por causa de uma besteira. Eu nem tinha deixado pra ninguém e nem tinha queimado. Tinha botado dentro do caixão. É muito ruim, é muito ruim o negócio de levar pra caixão. Ou então tinha dado lá no... Não é obrigado não. Como é o nome? Obrigo. E aquele outro pras crianças? No Teleton. Se tivesse dado, mandado pro Teleton.